Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Mesmo com a recusa do esporte pela primeira proposta feita pelo Botafogo, para contar com Luciano Juba de imediato, o Clube Carioca segue tentando um acerto com o Leão pela chegada do jogador ao Rio de Janeiro. De acordo com informações do portal, IG Esportes, entre as possibilidades oferecidas pelo Clube Carioca, está de envolvimento de jogadores do Alvinegro, na negociação. Informações iniciais davam conta que um dos atletas que poderiam ser envolvidos na negociação, seria o goleiro paraguaio, Gatito Fernandes, de 34 anos. Como o Leão chegou a um acordo com o Brusque pela chegada do goleiro, Jordan, porém, essa negociação torna-se pouco provável de acontecer. Em entrevista à reportagem da Folha de Pernambuco, o presidente do esporte, Yuri Romão, afirmou que dificilmente Luciano Juba deixará a ilha antes do fim de seu contrato em 31 de agosto, principalmente se não receber uma proposta à altura do futebol que o jogador vem apresentando. Não há a menor possibilidade dele sair antes que o vínculo termine. Se for uma proposta decente, de acordo com o que vale Juba, podemos sentar e conversar. Agora, proposta indecorosa eu nem converso, afirmou Romão. O mandatário rubro-negro ainda confirmou, sem revelar valores, uma nova investida feita pelo rubro-negro pela permanência do jogador ao menos até o final da Série B. Estima-se que o Leão tenha oferecido em torno de 180 a 200 mil reais mensais de salário para Juba permanecer na ilha. O valor seria três vezes maior que os atuais vencimentos do atleta na ilha. Ainda de acordo com a reportagem, Vasco, Cruzeiro e Bahia estudam fazer investidas por Luciano Juba. Clubes da Rússia, China, Portugal e Emirados Árabes também já teriam realizado consultas pelo Prata da Casa do Leão. Grande destaque do Leão na temporada. Em 15 jogos pelo esporte, Juba marcou oito gols e distribuiu seis assistências, números que reforçam ainda mais a procura dos times interessados em seu futebol. E aí galera rubro-negro, na sua opinião, o esporte está certo em fazer jogo duro pela liberação de Luciano Juba? Deixe sua opinião nos comentários. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.